É da hora de Dani Viles aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar dos cronogramas capilares que tem, que a Dani tem, pra todos os tipos de cabelo Dani tem salvação pra qualquer tipo de cabelo, né? Tem, tem Pois é, quais são os cronogramas que tu trabalha? A gente acaba fazendo um pouco personalizado mas a gente tem o SOS, que ele é aquele pra quando o cabelo tem corte químico ou tá realmente muito fragilizado A gente tem o cronograma tradicional que daí ele é uma reposição dentro do que a cliente precisa do cabelo da cliente e a gente tem agora o Premium que o Premium ele entra só com as linhas top de linha Sim Então entra a Kerastase, entra a Sanciense, Redken e as demais marcas que são, vamos dizer, as linhas do topo da pirâmide de luxo do cabelo Sim, e o cronograma ele é determinado a partir de uma avaliação tua Isso Da necessidade da cliente E a avaliação não tem custo Então a gente precisa ali de 30, 40 minutos pra conversar Então ela pode marcar o horário que não vai ter custo pra fazer essa avaliação Isso E a partir daí começar a cuidar do cabelo e principalmente, gente, ter autonomia pra saber cuidar do seu cabelo em casa Porque a Dani, enquanto ela está fazendo o tratamento Enquanto ela está fazendo o seu cabelo Ela está lhe ensinando como cuidar desse cabelo Isso Não é pra menos que a Dani ficou um período fora em função do nenê Eu fiquei sem a Dani e me virei sozinha Não tão bem quanto tu Mas me virei sozinha A Dani atende no espaço Casa 112 112 na Dona Leonora, ali em Petrópolis É só ligar, marcar a hora E se você quiser um atendimento express com valores diferenciados É só marcar com a equipe da Dani E se você quiser um atendimento expressão E se você quiser um atendimento expressão